Vai dar uma mão para ela trote, você vai dar uma varadinha só e pedir para ela, vai Vai, 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 mais um, aí pronto, saiu, tá vendo? Na próxima hora que ela chegar aqui, você vai dar o galope, já era para ter dado, é uma volta, certo? Mas tudo bem, vai, aí você já estimulou a neta, vai, galope, vai, você vai até dentro, aí saiu no galope, pronto, vai, só mantém, aí, volta, viu? Aí, volta para o trote, aí, a hora que ela chegar aqui, você vai tirar mais a pressão dela, vai, dá um passo para trás aqui, dá um passo para trás do cê, vai, passo, vai, 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 mantém de levinho, aí, agora que ela chegar aqui, você vai dar um para ela no cê, vai, aí, ela foi no cê, aí, vai nela agora, grava, troca a varinha de mão ou eia, graças a você. Não vou deixar o cara lá, pegar, mas ela ficar lá, não vou deixar aqui, não vou deixar lá, não vou deixar, tá? E aí, vai, 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 vai. Obrigado.